Fala aí pessoal, sejam todos os caras muito bem-vindos a mais um vídeo dessa vez aqui com vocês, meus conteúdos muito top, mais um vídeo super legal aqui no canal Onde hoje eu vim trazer pra vocês o melhor script pra Blocks, Fruits, beleza? Que eu já vi na minha vida e rapaziada, o script tá realmente muito, muito incrível Esse aqui é o KKMenu rapaziada, ele tem muitas opções, o auto-farm dele é super rápido rapaziada E pra eu provar pra vocês que eu não tô mentindo, eu vou tá mostrando agora pra vocês, o link do script vai tá aí na descrição pra vocês, beleza? Então bora que bora rapaziada Aqui em velocidade de ataque eu vou tá colocando super fast attack, que é o ataque mais rápido, estilo de luta melee E aqui rapaziada, a gente já tem aí o farm level, beleza? Aqui a gente tem loot contra os piratas no fort, colete baús, insira o código, é pra gente reivindicar os códigos de double XP Fixed lag, se tiver com lag rapaziada, pra gente retirar o lag Master e farm rapaziada A gente tem auto-mastery fruit A gente tem farm material, farm bones e itens farms também, beleza? Aqui em status a gente tem auto-status, vou deixar em defesa Em jogador rapaziada, a gente tem o auto-ataque, beleza? Então muito, muito bom aí, boss também Andar sobre a água E também o noclip pra gente atravessar as coisas Aqui em TPS a gente tem o CA1, CA2 e CA3 E as ilhas, beleza? Que a gente pode estar ainda, como vocês podem ver E a gente tem a opção de Twain Que é pra gente teleportar pra ilha que a gente selecionar Aqui em Devil Fruit e ESP, a gente tem um rastreador de fruta Bora ver que ESP Fruit, se tem alguma fruta no servidor Tem rapaziada, tem uma fruta ali Então é só a gente vir aqui rapaziada Ativar essa opção de PEG Que ele vai tá indo pegar a fruta que tá spawnada Espero muito que seja uma fruta boa rapaziada Quem sabe aí não é o nosso dia de sorte, né? E bom rapaziada, é a Flame, né? Então não é uma fruta tão boa A gente também tem como rodar uma Devil Fruit aleatória Bora comprar aqui pra gente ver Eu acho que já compramos, bora ver aqui E veio a Shop, né? Também é uma fruta bem ruinzinha A gente tem ESP Jogadores Que é pra gente ver os players Ilhas, beleza? Vocês podem ver que a gente tem o nome das ilhas E flores Aqui em Ride a gente tem a Auto Ride Auto Race V4 também Algumas coisas aqui da loja Bora ver rapaziada? Vou tá usando o Electro agora pra farmar Aqui em MISC A gente tem algumas outras opções Entrar no servidor Trocar de servidor Limpar Fog Que é pra limpar aquela neblina, né? Que fica em roda do servidor aí Aqui em Hope Somente no CA3 E aqui no Config A gente tem algumas outras opções de farm, beleza? Que não é muito recomendado a gente alterar Então bora lá ativar rapaziada Aqui o Alto Farm Level, beleza? Com Super Fast Attack Que com certeza é o ataque mais rápido do Blocks Fruits Então vamos tá tirando aqui a conclusão agora E agora aqui rapaziada Testando o Alto Farm do Script E olha aqui o tanto que é top Esse Alto Farm rapaziada A gente forma muito rápido Farma maestria também muito rápido aí Do estilo de luta que a gente tá usando, beleza? E rapaziada Acumula muito, muito ponto Como vocês podem ver aqui nos meus status Então vou tá abrindo ele aqui Pra mostrar pra vocês Ativando o Alto Status Vou tá colocando em defesa E já coloquei todos os status em defesa Como vocês puderam ver, rapaziada Esse Alto Farm realmente tá de respeito Esse script realmente tá muito, muito incrível E rapaziada Loguinho eu cheguei no nível 1100, beleza? Olha, eu tô no nível 1040, rapaziada Ele pega aí dois níveis de uma vez só Então é super, super rápido pra gente farmar, beleza? Mas enfim, rapaziada Então o script foi esse aí Se vocês gostaram Se inscreve aí no canal Deixa o likezão pra ajudar o canal E não esquece também Deixar aquele comentário bem top Que eu vou tá lendo o comentário aí De todos vocês, beleza? Mas enfim, rapaziada Muito obrigado se vocês assistiram até aqui Eu espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado vocês Um grande abraço E falou, seus gados